Amém. Bendita e louvada seja as Santíssimas Chagas no Corpo Santo de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, a nossa fé no Corpo Santo de Jesus é o ápice da nossa caminhada para a casa do Pai. Que vai abençoando o nosso comércio, que principalmente vai abençoando o nosso interior. Coloque o seu coração diante de Jesus Eucarístico nesta noite. Não é apenas mais uma caminhada, mais uma procissão, mas é o Senhor que está conosco. Este Deus nos abençoa, este Deus que quer nos tocar, quer nos abençoar nesta noite. Amém. 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 Ele é o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Esta noite do Senhor Eucaristo Vai tomando o seu lugar Espera Jesus passar por você Vai adorando o Senhor Vai agradecendo mais um ano você estar aqui E Jesus caminha conosco Nós queremos agradecer com muito carinho A guarda municipal Aqueles que nos conduziram nesta caminhada Mais uma vez nos atenderam Muito obrigado Nós rogamos as bênçãos do Senhor sobre vocês Jesus está presente no meio de nós Receber essa bênção do Deus vivo e verdadeiro Na Eucaristia Imagina quantas graças Jesus avisou Quantas graças Jesus derramou Quantas curas da alma, do coração e da mesma do corpo Jesus te avisou Obrigado Senhor nos preparamos para receber a permissão do Senhor. Amém.